Pode ir, pode ir, deixa eu te falar, é assim que começa mano Deixa eu te falar que você tá impressionante Eu te vi no baile e você tá com o popozão gigante Fiquei impressionado, escute o que eu vou te falar Tu parou o baile quando começou a requebrar Desce o popozão, sobe o popozão Desce o popozão e vai quebrando até o chão Desce o popozão, sobe o popozão Desce o popozão e vai quebrando até o chão Tu que arrebenta, tá parando tudo Quando o beat toca, você troca o mudo De cabelo solto, de shortinho culto Olha esse corpo, tá parando tudo Olha esse corpo, tá parando tudo Olha esse corpo, tá parando tudo Tá parando tudo Tá parando tudo E aí DJ Paz? Cabezca 30 Tá ligado? É o MGGG DJ Paz busca 30 DJ Paz busca 30 Se eu te falar que você tá impressionante Eu te vi no baile e você tá com o popozão gigante Fiquei impressionado, escute o que eu vou te falar Tu parou o baile quando começou a quebrar Desce o popozão, sobe o popozão Desce o popozão e vai quebrando até o chão Desce o popozão, sobe o popozão Desce o popozão e vai quebrando até o chão Tu que arrebenta, tá parando tudo Quando o beat toca, você troca o mudo De cabelo solto, de shortinho culto Olha esse corpo, tá parando tudo Olha esse corpo, tá parando tudo Olha esse corpo, tá parando tudo Tá parando tudo E aí DJ Paz? Cabezca 30 Tá ligado? É o MGGG DJ Paz busca 30 DJ Paz busca 30 Você tá parando tudo Tá parando tudo Fique atento! Deixa eu descer!